A CIDADE NO BRASIL 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 os anjos em esquecendo meus meus céus passei meu tempo à la louange irá meu pai sem fim Obrigado 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 Eu vou lá para ver minha mãe perto de ela finalmente me consoler à l'autre bord de la rivière à la maison me reposer Eu vou lá para ver meu avião para cantar sua praia para sempre mais Eu vou lá para o Jordan Eu vou lá para o Rio 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 Passar meu tempo à la louange dirá meu pai sem fim Obrigado Eu vou lá para o Rio 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 Para o Rio Eu vou lá 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 para o Rio Eu vou lá-bas Parmi os anjos En oubliando Mes vieux soucis Passar meu tempo À la louange Direi à mon Père Sans fin, merci Eu vou lá-bas Parmi os anjos En oubliando Mes vieux soucis Passar meu tempo À la louange Direi à mon Père Sans fin, merci À la louange 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 Obrigado.